Olá, neste vídeo nós vamos responder a uma pergunta sobre direito de família. E a pergunta foi o seguinte, estou há 5 anos separado de fato, só que a minha ex-esposa não quer me dar o divórcio de jeito nenhum. O que eu faço? Meu caro, você não precisa da anuência dela para se divorciar. Você pode buscar um advogado de sua confiança e ajuizar uma ação de divórcio litigioso. E, com isso, o juiz poderá marcar uma audiência para tentar fazer um acordo. Caso não haja acordo, o juiz prolatará a sentença e te dará o divórcio. Você vai pegar esse divórcio, vai verbar na sua certidão de casamento e poderá casar de novo, que eu vi aqui, que é o seu desejo de fazer com a pessoa que você já vive há 5 anos. Espero ter te respondido. Estamos à inteira disposição para tirar todas as suas dúvidas. Se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.